pessoal olha só que coisa curiosa aconteceu é a faixa da joana que eu coloquei aqui acima do viaduto rebouços foi coberta eles não retiraram a faixa não eles cobriram com um pano branco não sei realmente qual é a a intenção né sei lá ela está coberta retiraram oi boa tarde a faixa da menina foi coberta ali a faixa foi colocada por mim essa menina foi assassinada uma criança foi morta por cinco anos de idade e aí a gente estampou o recado em alguns lugares na cidade não foi nem pro evento rio mais vinte ela já tá aí uns dois meses aí eu passei lá embaixo de carro aí eu estranho viu pô a faixa tá coberta mandaram cobrir durante o evento então é isso pessoal a faixa foi coberta não vai ser retirada será que é para o pessoal de fora não ver não tem muito mas ó cobriram com cuidado então um plano de boa qualidade eu vou eu devo colocar faixas em outros locais até com mais é visibilidade tá não vai fazer diferença porque o nosso recado aqui é não tem nada a ver especificamente com a com a eco mais vinte tá bom é só como registro tá eles vão retirar depois assim que passar deve ser essa semana final de semana depois da manhã mais ou menos eles retiram tá bom valeu abraço tchau tchau tchau